Oi gente, bom dia, sou Cristiano do canal Cusada da Rosa, tudo bem com vocês? Gente, hoje tá um vento danado aqui, tá? Meu Deus do céu, tá um sol e um vento danado. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Sexta-feira é dia de horta em vaso e hoje eu queria conversar uma coisa com vocês bem interessante. Conta pra mim, o que é mais barato? Ter horta em casa ou comprar na feira? Quanto você acha que custa pra fazer uma horta em vaso? Uma horta em casa, sabe quanto custa? Vou contar pra vocês, vem comigo. Gente, o custo de uma horta pode variar de acordo com o que você tá planejando pra ela. Essa minha em vaso que eu fiz aqui, eu fiz tudo em garrafa pet, em embalagem de reciclável. E o que acontece? Ela saiu num custo só praticamente das mudas, né? Agora se você planeja colocar isso naqueles vasos decorados, né? Vocês lembram que eu fiz uma coleção, uma coleção de vasos, de tudo que precisa pra pôr na horta, né? Eu coloquei nessa coleção. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado de novo pra vocês darem uma olhada. Nessa coleção aqui eu coloquei vaso, eu coloquei terra, adubo, semente, tudo que você vai precisar pra montar a sua horta em vaso, entendeu? Tudo que você vai precisar pra montar a sua horta em vaso tá nessa coleção. Vou deixar aqui no primeiro link fixado. Mas eu fiz uma média de valores, gente. Vocês não vão gastar mais de R$150,00. Nesses R$150,00, mais ou menos, vai depender da região de vocês, mas eu fiz com base na minha região aqui, que é o Vale do Paraíba, tá? Eu tô em Pindamonhangaba, tô aqui nessa região, é mais ou menos esse valor. Agora, na região de vocês, aí você tem que ter uma olhada em quanto custa as mudas. Pode variar o valor da muda, né? Da muda e da semente que você vai comprar nos lugares. Alguns temperos específicos, assim, como esse tomilho, a sálvia, o orégano, que são mais difíceis de você encontrar, fresco pra comprar, né? Alecrim, essas coisas assim. Tem até orapronomes no vaso, gente. Pra vocês verem que dá pra plantar qualquer coisa no vaso, né? Tudo que você planta normal, você planta no vaso. Olha pra cidreira, já viu isso? Então, pois é. Todas essas coisinhas mudas é um pouquinho mais cara. Então, por exemplo, você vai pagar de R$4,00 a R$6,00 uma muda dessas aqui. Na minha região, tá? Morango, com certeza, é R$4,00 uma muda. Mas o morango tem uma vantagem inacreditável. Qual que é a vantagem? Você planta ele uma vez, ele vai dar um monte de mudinha. E essas mudinhas, gente, você pode replantar e você vai ter vários pés de morango por anos. Não é nem por anos. Olha esse manjericão. Mesma coisa, também é mais difícil encontrar, né? O hortelã também é mais difícil encontrar fresco. Então, essas coisas todas você encontra. Se você plantar, você vai ter muito mais fácil em casa do que procurar pra comprar fora. Se for comprar fora um massinho de hortelã, você vai pagar R$4,00. Ao passo que a muda, você paga R$3,00 e vai ter hortelã por quanto tempo? Quando você compra ele na feira, você vai pagar por esse hortelã, um massinho de nada, ele vai durar quantos dias na sua geladeira? Nem uma semana. Ao passo que no vaso ele vai durar muito mais tempo, certo? Então, só essas comparações básicas, assim, de feira, que você gaste por mês R$200,00. Se você plantar R$200,00 em casa, você vai ter feira por pelo menos seis meses, gente. Gente, certeza, por pelo menos seis meses, né? E aí eu tô mostrando a minha horta maior. Olha os alfaces aqui. Eu não gastei dois, ó. Cada 12 pés de alface desse daí, eu gastei R$2,00. E agora, olha só o tamanho. Que coisa, que beleza que tá. Então, vale a pena você fazer a sua horta em vasos, tá? E aí, claro, você tem todo o trabalho pra plantar, pra cultivar, esperar as pragas. Vocês sabem como eu peno com formiga aqui, né? Mas, olha, vale a pena, gente. Porque, olha só, olha essa beterraba que maravilha. Então, são plantas, você vai plantando elas, cuidando. E ao longo do tempo, cenoura, ó, 100 dias tá nascendo cenoura. Então, todas as coisas que você vai fazer na sua horta em casa. Se você tem espaços, se você tem vasos, se você tem sol. Tudo que você precisa pra plantar em casa, fazer uma horta, é o sol. Se você tem sol, você tem tudo. Porque sol e água é o que elas precisam, tá? O adubinho você pode comprar. Isso é tranquilo. Tá bom? Dá uma olhadinha. Olha como é que tá esse meu coentro. Tá maravilhoso, né? Olha que coentro lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, só relembrando uma coisa, né? Tudo que você investir na horta vai retornar lá na frente a longo prazo, entende? Hoje parece que você tá gastando mais, porque você gastou, eu gastei 150 só em material. Sim, mas você gasta 150 na feira, com o meu já era. Ao passo que você gasta 150, você planta e, ó, você vai ter muito tempo colhendo todas essas frutas ainda, as verduras. Ó, o alface eu plantei, ó, quanto ainda tem? Eu tô arrancando de folhinha em folhinha porque você não vai pegar tudo de uma vez. Pega de folhinha. E que pegue um pé de uma vez, gente, vai ter mais, entende? E, gente, fora o bem-estar, fora o quanto mentalmente isso faz bem pra nossa saúde. Desestressa, mexer com a terra, mexer com a planta, é uma benção. Queria saber, você já plantou alguma coisa, gente? Comenta aqui embaixo, o que você já plantou? O que você tem aí na sua horta? Você tem alguma horta, tem alguma coisinha aí? E o que você acha? Realmente vale a pena você comprar as coisas na feira ou você plantar em casa, gente? Olha só, você vai achar, eu quero ver você achar isso aqui, ó, na feira, cidreira. Vocês vão achar? Planta em casa. Gente, a melhor hora do meu dia é a hora que eu tô aqui mexendo nas plantas, na hora que eu tô aqui cuidando delas, adubando, trocando de vaso. Olha, eu colhi o alface esses dias, vocês viram o vídeo aqui, né? Eu colhendo o alface de noite, fazendo uma saladinha, preparando ela. A gente não tem preço, sabe? O tempo que você tá cuidando desse ser, que depois vai ser seu alimento, é extremamente desestressante, extremamente palavra que eu vou usar, gente, aquela coisa prazerosa, é muito bom, vale a pena. Gente, e esse foi o vídeo de hoje, vou dar uma caminhadinha, porque tá muito vento. Eu tô fazendo o vídeo na quinta e sexta, que tinha aquela rajada de vento, mais de 90 km por hora, tava previsto, vi no jornal depois, porque agora, gente do céu, que ventania! Eu mal consigo gravar aqui, tá feia coisa, hein? Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, vem comigo, vem, vem, vem. Aproveita e me segue aqui, ó, nessa rede social, tá? Ah, outra coisa, vou deixar uma playlist pra vocês aqui, ó. Ó, assista a playlist aqui de como fazer a horta em vaso. E pra você que quer comprar o material, comprar as coisas que eu vou fazer, vou deixar aqui no primeiro link fixado, uma coleção de vasos, vaso, coisa, suporte pra parede, tudo que você imaginar pra montar a sua horta, sua horta em vaso, tá bom? Tá tudo aqui nessa lista, gente. Entra aqui, compra, vai chegar na sua casa, é só montar, só fazer. Tem até semente, hein? Ó, dá uma olhadinha. E essa lista aqui pra vocês saberem como fazer. E se tiver dúvida, comenta aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.